E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Fernando de novo. Como prometido, farei o review do single Should I Get The Flu? Que é uma parceria entre o Lee San, que é um cantor de um grupo chamado Soul Star e o Hee San, que é o meu cantor preferido. Esse single, ele é da mesmo aquele formato dos outros que eu já tenho. Ele não existe pra venda, olha só. Not for sale. Então, tirar do plastiquinho. Normalmente, esses singles assim, você consegue achar no Ebay de vendedores que vendem só esses tipos de CDs assim, eles têm de monte. E eu não paguei caro. Paguei 8 dólares. Então, aqui é a capa. Lateral. E contra capa. Esse, o MV é muito bom, muito bonito. E a música é muito boa. Aqui é o CD, também muito bonito. Apesar de não existir pra venda, ele ficou muito bem feitinho. Se tivesse feito em versão comercializável, seria legal. Aqui é a contra capa, que é uma das imagens do clipe. Vamos ao mini, fora o book. Não tem foto nenhuma do Hussang. Mas por que eu tenho esse CD? Porque essa música é excelente e é uma parceria com o Hussang. E tudo que tem do Hussang, eu quero ter. Porque, tipo, o cara é foda, né? Então... Então... Nesse CD vem apenas essa música e o instrumental dessa música. Aqui é a musiquinha. E acabou. E já farei um próximo review depois desse. Espero que vocês tenham gostado desse. Provavelmente, os reviews que eu tô fazendo do Hussang, eles não vão ser muito visualizados no Brasil. Porque quase não tem ninguém que gosta dele aqui no Brasil. Mas eu tô fazendo justamente porque eu gosto do Hussang. E porque eu fiz um esses dias e teve mais de 500 visualizações em 3 dias. E todas elas quase foram da Coreia do Sul. Então o próximo CD que eu vou fazer vai ser um outro single, também digital, não existe pra comprar. É um dos últimos singles dele, chamado Insomnia. Foi antes dele entrar pro exército. Então, até mais, galerinha. Valeu!